Vamos ver aqui. Item 13, processo 48.500.768.2012.11. Resultado da audiência pública nº 34 de 2013, instituída com vistas a colher subsídios e informações adicionais, a primeira revisão tarifária da cooperativa de edificação rural da região de Itapecerica da Serra, bem como para os estabelecimentos párrafos a serem observados no período de 2013 a 2015. Diretor relator, doutor Divaldo Santana. Começo também no item 3, com o estabelecimento da metodologia do primeiro ciclo de avaliação das permissionárias. Abrimos a audiência pública nº 34, período de 11 de 4 a 10 de 5, para colher subsídios e para aperfeiçoamento da proposta inicial de reporçamento tarifário quando da audiência pública foi de menos 11,27%. Recebemos contribuições. A SRS pronunciou pela nota técnica 219, de 11 de 6 de 2013. É o relatório, a Procuradoria já se manifestou. No caso específico, estou no item 7, conforme detalhada a nota técnica da SRE, a proposta de revisão tarifária da SELIS condizirá a um reporçamento médio de menos 3,49% linear para todas as classes de consumo. Ou seja, ficou... Antes era mais negativo, quase 3... Mais de 3 vezes mais do que o número final aí. Importante destacar que esse índice de reporçamento é apurado em julho de 2012, a exemplo daquele outro caso que eu retirei de pauta, que só não foi feito lá atrás porque nós não tínhamos ainda a metodologia. Fator X, para essa permissionária, de 1,15%, componente T igual a 0. Estou agora no item 13. A receita requerida correspondente à queda compatível com a cobertura dos custos da personalidade de centro e com o retorno adequado para o capital prudente. Está aí listado, cobre a parcela A e a parcela B e explica o porquê do reporçamento negativo em 3,49%. Detalhe para ter um componente financeiro de 1,15%. A variação em relação ao percentual de reporçamento tarifário que abriu a audiência para o que se deve a usar primeiramente os metodológicos trazidos no processo aí listado, em especial o aumento do custo capital de 2,74% para 3,77%. Isso aqui acho que foi resultado de um recurso, se não me engano, que o Julião relatou na semana passada, né? Aí está as explicações para a parcela A, nada muito diferente do que acontece com a renda mais perdura. Aqui talvez a principal explicação seja para a parcela B. que são os custos efetivos de distribuição do trato, basicamente os custos operacionais, remuneração e depreciação dos investimentos feitos, que foram calculados a obedecer a metodologia do PRORETO. Passada bem calculada para essas distribuidoras, pouco mais de 3,7 milhões de mil. E aí estão as componentes desses custos operacionais. O valor de referência para as perdas, estou no item 21, é de 12,34%, técnicas e não técnicas em relação à energia injetada. Embora processar dinheiro atraso, a revisão tarifária da SELES tem vigência desde a data prevista no seu contrato de permissão, que é julho do ano passado. Com o objetivo de tornar neutro a postergação da revisão tarifária, será apurado o componente financeiro a partir da diferença entre os tarifas prorrogadas, foram aplicadas e aquelas definidas na revisão tarifária, que deveriam ter sido aplicadas, multiplicadas pelo mercado de referência, do reajuste tarifário de 2012. O componente financeiro é aplicado a partir das tarifas do anexo 1, ou seja, considerando tanto os índices econômicos da receita, quanto os componentes financeiros. Como os efeitos da visão tarifária não são uniformes, ou seja, variam de acordo com a modalidade tarifária, que o consumidor é enquadrado, a bolha financeira foi calculada por modalidade tarifária e subgrupo, tornando o ajuste mais preciso. Disposto do que consta do processo aí listado, voto por homologar o resultado da visão tarifária da Serice, em menos 3,49%, estabelecer o percentual de 12,34% de perda na distribuição, técnica e não técnica, e em relação à energia injetada na rede, se considerar nos ajustes de 2013 a 15. É o voto. Em discussão. Em votação. Voto com o relator. Também voto com o relator. O que é o que a diretora decidiu por homologar o resultado da revisão tarifária da Serice, em menos 3,49%, estabelecer o percentual de 12,34% de perda na distribuição, relativamente às perda técnicas e não técnicas, em relação à energia injetada, a ser considerado no reajuste de 2013 a 2015. e nos próximos vídeos. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.